Meia-noite, meia-noite, e eu aqui pensando nela, como as flores que morreram, tão pertinho da janela. Quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção, quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. Meia-noite, 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 e eu aqui pensando nela, Quem ainda não sofreu de solidão, não devia nem ouvir essa canção, Quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito. É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito, nela eu não falo mais, eu não creio mais. Tranquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor, Chega de ser enganado, tô fora do jogo, seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto, sem o seu calor, não quero mais saber de solidão, Eu sei que briga comigo, pra ficar bem contigo, e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade, Alguém que me ama e que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão, Se for assim também vou me entregar, e abrir o meu coração. Tranquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor, Chega de ser enganado, tô fora do jogo, seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto, sem o seu calor, não quero mais saber de solidão, Eu sei que briga comigo, pra ficar bem contigo, e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade, Alguém que me ama e que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão, Se for assim também vou me entregar, e abrir o meu coração. Quero encontrar o verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade, Alguém que me ama e que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão, Se for assim também vou me entregar, e abrir o meu coração. Se for assim também vou me entregar, e abrir o meu coração. O amor é muito bonito, e tem tempo que não sinto isso, Te conhecer, foi como nascer, de um lindo dia. Você é o amor maior, dos maiores que tive na vida, Imagine só, uma longa estrada, você é o fim da picada, Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível. Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia. Mais um dia pra minha surpresa, você me falou, o seu amor por mim, e me deixou feliz. O amor é muito bonito, e tem tempo que não sinto isso, Te conhecer, foi como nascer, de um lindo dia. Música Música Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível. Música Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia. Música 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 Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo, Música 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 Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim, Diz pra sua amiga que eu estou no fim, Música 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 Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando, Música Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Música Música Amor perfeito, existia entre nós dois, sem esperar que depois, fosse tudo se acabar. Música Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos querida, viver juntos e amar. Música Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Música Aquele filho, seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Música No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Música Amor perfeito, existia entre nós dois, sem esperar que depois, fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos querida, viver juntos e amar. Música Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. Música 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 Ei, eu estou aqui, vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir, que você ainda se importa com meu coração, sem você no meu caminho é uma solidão. Música Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, como é grande o sentimento que eu tenho por ti, sem você na minha estrada eu não sei seguir. Música Quando a noite chegar, eu quero dormir e sonhar, estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo, uma noite é pouco, pra eu te amar. Música E quando o amor acontece assim, te amando esqueço de mim, me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora, mas quando eu acordo, solidão me devora. Música Ei, eu estou aqui, vou cantar na sua janela pra você me ouvir, como é grande o sentimento que eu tenho por ti. Música Sem você na minha estrada eu não sei seguir, sem você na minha estrada eu não sei seguir. Música Te amando esqueço de mim, me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora, mas quando eu acordo, solidão me devora. Música Música Música